Um balão no nitrogênio líquido, uma demonstração da lei de Charles. Aqui tem um balão de borracha que está cheio de ar e estão colocando ele dentro de um recipiente que tem nitrogênio líquido. Há uma temperatura extremamente baixa de 77 Kelvin ou 196 graus Celsius negativos. Então o ar que está dentro do balão começa a ficar muito frio e com isso, mantendo a pressão ambiente, o volume dele vai diminuir. Se você tira o balão para fora do recipiente, ele vai voltando para a temperatura ambiente e o volume aumenta de novo. Então está aí a temperatura determinando o volume de um gás sob pressão constante.